O que é a vontade da vida? Bem, então, essa ética nietzscheana da alegria, do corpo redescoberto, longe da meditação morte socrático-platônica, que considera a vida como um pesado fardo, que nós temos que jogar fora logo, só que por isso estava contente, por esse motivo, ia morrer e ia jogar fora esse corpo, jogar no lixo. Para além desses fardos, surge a leve dança corporal. As Dionisíacas dançam e pronunciam um sim restrito à terra, inclusive a dor e a morte, que justamente possibilitam o prazer e a continuidade vital. E aqui outro trecho da Dionisíaca que diz, Isto é, até a dor, até a morte, até a finitude, merecem ser cantadas e celebradas, porque graças a ela tudo refloresce. Aqui eu lembrei um pouco da imagem básica da tragédia, que você estava falando, tragédia que a gente interpreta como catástrofe, destruição, é o canto do bode, é traguédia. E isso significa a morte de uma estação, do inverno, mas o surgimento de uma nova estação, a primavera. Isso é bonito, porque o bode é um animal prolífico por excelência.